Tudo o que é o mundo passa, só o que é eterno dura. Então, isto que passa, tão rápido, sim, ou mais cedo ou mais tarde, nós temos que partir desta terra e isso passa, acabou-se tudo. E só fica o que foi espiritual, só fica o que foi amor, só fica o que foi de vivência daquilo que Jesus nos ensinou. Então, no tempo de agora, a gente vai procurar conhecer melhor o que Jesus fez por nós, nos ensinou e nos encaminhou. Qual foi o caminho por onde ele nos quis levar pela mão? Vamos, não tem muito. Abrazamos todos esse desejo de conhecer o imenso amor de Deus por nós. Eu acho que só isso passa. Se a gente for conhecendo o quanto é amada, vocês, na experiência da vida, todos sabem, quando a gente é amada por uma pessoa, a gente consegue fazer aquilo que aquela pessoa perde. Por isso, quando nós nos convencemos que Deus nos ama loucamente, que nós somos os queridos de Deus, nós somos capazes de entregar a vida toda por ele. nada custa a renunciar. Porque se ele pede para lhe dar prazer, que coisa melhor, porque dá prazer àquele que amamos, então a nossa vida é amor. a nossa vida é amor. Se inscreva no canal da Escola do Carmelo, aperte o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo.